Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e eu vou comentar com spoilers, tá gente? Pra poder discutir aqui com vocês, mesmo não aparecendo, porque tá super tarde e amanhã eu já tenho mais filmes pra assistir do Festival do Rio. Acabei porque o cinema foi muito longo, né? O filme do Scorsese, que eu tinha ido na cabine de manhã e eu tinha programado pra ver um filme uruguaio-argentino às duas horas, não deu tempo de eu chegar lá, acabei fazendo hora e pegando o documentário As Filhas de Olfa. É um documentário que se passa na Tunísia, mas ele, na verdade, ele é francês, produção, né? França, Arábia Saudita, Alemanha, Tunísia e Cipros. Eu via numa sala lotada, que foi incrível, porque é um filme que fala tanto, é uma conexão tão grande com as mulheres e com o direito das mulheres e com a criação delas, enfim. É um documentário de 1h47 de uma maneira filmada que eu nunca tinha visto, pelo menos, tá gente? Vou tentar explicar como ele foi feito. Nesse documentário, que é dirigido e escrito pela... Deixa eu ver aqui o nome dela, gente. O meu computador tá travando tanto e eu vejo a adotar aqui, ó. É Calter Ben Hania. Esse documentário, ele foi filmado de um jeito bem diferente, tá? A gente vai ter a protagonista, que é a Olfa, e a gente já sabe que duas filhas dela saíram de casa, né? Fugiram, desapareceram. E ela é uma mulher que ela não tem mais marido, mas o marido não tá morto, tá gente? Foi outras questões aí que aconteceram. Ele era extremamente abusivo, a gente vai ver aí tudo ela contando. E vai ter uma mulher fazendo a protagonista, a Olfa, uma atriz, pra fazer as duas filhas mais velhas que fugiram. A gente vai ter outras duas atrizes sendo apresentadas. Todos os papéis masculinos são interpretados por um mesmo ator. E a gente vai ver os bastidores disso. E tem as duas filhas mais novas, que hoje em dia são adolescentes, e elas aparecem, tá? Então, parece confuso, né, gente? Mas é muito bacana de assistir, tá? Então, essa mulher é mãe de quatro filhas. Vamos lembrar que a Tunísia é um país, 98% das pessoas são muçulmanas. E eu fiz uma pesquisa e eu fiquei impressionada que só em 2021, se eu não me engano, 2020... Não, desculpa, 2018. Esse filme é de 2021, tá? Foi filmado em 2021. Só em 2018, parece que as mulheres de lá podem se casar, tiveram a permissão de se casar com homens que não sejam muçulmanos. Se ela namora uma pessoa que não é muçulmana, ela não tem direito de se casar nunca com essa pessoa. E lá, como são muçulmanos, né, o país todo, então é muito mal visto você morar com uma pessoa que você não seja casada. A gente vai ver a Olfa contando pra gente coisas que são muito peculiares e muito da tradição deles, da cultura deles, né? E a gente já entende algumas coisas. Por exemplo, o casamento virgem, ter que mostrar o lençol. Então, ela conta como é que foi. E foi de uma maneira que não foi muito tradicional, na verdade. E a gente vê as duas meninas, né, a Eia e a Taissi, contando como é a vida com a mãe delas. E não é tão fácil. O que a gente tenta entender? Por que as filhas mais velhas fugiram? A gente vai ver que ali dentro daquela casa, a Olfa repete exatamente as coisas que ela não gostava que a mãe dela fizesse, mas ela cria as filhas daquela maneira. Tudo é feio, tudo é pecado, elas não têm liberdade. Enfim, elas são criadas pra se baterem, se... Enfim, se flagelarem, né? Se flagelarem. Auto-flagelação. Então, tem várias cenas que são muito chocantes de ouvir. E as meninas ainda riem, porque é como assim, já foi pior, sabe? E elas encontram ali, como elas estão na mesma situação, as quatro, conforme a gente vai entendendo, força uma na outra pra aguentar a criação da mãe e a criação daquela família. Eles moram na Tunísia, mas elas moram numa cidade que é muito próxima da Líbia. E é na Líbia que a mãe dela tira o sustento sendo empregada. Então, depois ela vai acabar levando essas filhas pra Líbia, pra trabalhar lá, principalmente as mais velhas e tal. A gente vai adentrar o mundo dessas mulheres, né? Dessas cinco mulheres, na verdade. Quatro filhas, que é o nome original do documentário, mais da mãe. E, por algumas vezes, você vai pensar, nossa, coitada dessas meninas. Outras vezes você vai pensar, o que elas têm na cabeça? Porque, assim, quando você não aceita, não está de acordo com a religião, com as regras da sua casa, eu entendo desse jeito, tá, gente? A percepção que eu tive assistindo. Você foge pra países ou pra casar com alguém que você goste que não seja daquela maneira que está sendo criada. Você não gosta daquilo. As duas irmãs mais velhas, elas fogem na Líbia. Elas desaparecem. Uma delas, até na época, é menor de idade. E elas fogem pra ficar com um grupo radical de terroristas lá da Líbia. Dois homens que se casam com elas e tudo. Elas têm filhos com elas. Elas têm filhos com eles. E a mãe fica vendo pela televisão que elas estão sendo procuradas e logo depois presas. Então, assim, a gente não tem a versão delas. Dessas duas moças. O que aconteceu de tão terrível? A gente entende aqui, até por ser ocidental, nossa, que coisa horrível. Tinha que usar a hijab, né? Sem querer. Tinha que se cobrir toda de burca. Ah, ela não podia fazer nada. Ela fala, por exemplo, na frente do câmera sobre absorvente. É um tabu aquilo. Não pode ser falado. Ah, ela fazia uma coisa e ela era agredida, né? Ela levava chibatada. Fala da lei da achária, né? Também. Enfim, fala várias coisas. Gente, a gente fica ouvindo. A gente pensa, meu Deus do céu. Mas o que a gente tem que respeitar, a gente percebe o quanto a mulher é desvalorizada. O quanto o que a mulher é, é sempre, assim, só pra agradar o homem, só pra agradar a família. Tudo que ela faz errado, se ela não seguir as regras de acordo com o que a sociedade ali, aquela religião, impôs. E a Olfa, apesar dela ser uma mulher rebelde, muitas das vezes, não ter paciência com o marido péssimo, né? Ah, não quero transar, não vou transar. Não é exatamente essa palavra que ela usa, a gente vê essas coisas. Muitas cenas que até são engraçadas, elas tiram o riso da plateia. A gente percebe o quanto ela também sofre com aquela rigidez. O quanto ela nunca aceitou aquilo não foi da vontade dela. Ela não faz as coisas sendo feliz. mas ao ter as filhas, ao invés de tentar mudar, aos poucos, ela não vai conseguir mudar um país inteiro, regras todas, mas aliviar o lado delas, pelo menos dentro de casa, né? Não, ela faz até pior que a mãe dela fazia. Ela mesmo fala isso. Então, ela passa a ser uma vilã pras filhas. Tem uma conversa das duas, quando elas são protegidas pela polícia pra que as duas irmãs que estão envolvidas com terroristas não as sequestrem, não as levem junto também, porque elas tinham medo. que uma diz pra outra, ah, eu tava com medo que me levasse, a outra diz, não, mas eu queria que me levasse, eu queria estar com as minhas irmãs. Então, assim, eu gosto muito mais da minha irmã do que da minha mãe. Sabe, gente, é uma coisa que você percebe, assim, é muito incômodo pra gente que é mulher ver outra mulher fazendo coisas que não são legais de fazer com a filha, mas também vendo as filhas procurando homens que não pensam diferente da sua mãe. Então, não casa ou da sua mãe ou do seu pai ou do que você tava acostumada a viver. Ela não vai pra Europa pra ter uma vida ocidental. Ela não vem pra América do Sul pra ficar de short indo na praia andando usando a Havaiana. Tá entendendo? Então, é um documentário muito potente. A gente vai ver a transformação das personagens, as horas de riso, mas elas estão rindo, mas mostrando coisas pra gente que a gente fica, gente, como é que pode isso? Então, assim, não é questão de julgar, mas é questão de assistir e se incomodar com coisas que não são escolhas, mas que são impostas. Essa que é a verdade. São coisas impostas, são coisas que diminuem o papel da mulher, são coisas que privam a mulher de várias coisas e colocam o homem num pedestal, enquanto mulheres são tratadas como inferiores. Isso é bem óbvio. Enquanto uma mulher não protege as outras. Eu disse isso no Fará, na Fará, na Adin Fará, né? Como me incomoda ver mulheres repetindo o que os homens querem, o que os homens desejam, o que eles impuseram. E elas não se protegendo, elas fazem... Tudo bem, ah, mas tenho medo e tudo, mas ali dentro daquela casa não. Você vê que ela é uma mulher forte, mas ela comete os mesmos erros. Gente, eu vou dar notas de excelente, eu achei incrível. O final é uma coisa, assim, arrebatadora, porque eu não esperava que as duas meninas falassem. Até eu cheguei a ver ali, que eles falaram, ah, não, na época foi super falado, que encontram as moças aqui no Brasil, eu não lembro de ter sido tão falado assim. Elas foram encontradas na Líbia, elas estão presas até hoje na Líbia, elas têm filhas, os criminosos, os criminosos, os terroristas, não estão mais vivos, mas é um super, super documentário. Se vocês conseguirem assistir, assistam, gente. Eu vou colocar aqui na caixa de inscrição, se ainda vai estar disponível no Festival do Rio, mas uma boa produção, excelente para ser discutida, debatida, vivida, analisada, e que a gente não repita os mesmos erros que os nossos pais fizeram conosco, né? Enfim, eu vou ficando por aqui, um beijo imenso, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.